Por um perigo constante, deu uma longa aspiração O velho caro de boi, trouxe o sustento a ação Com o quadro de um caro de boi, a puxar o carresmão Com a planta do gestoso Passo a passo nos adoram Ainda no amanhecer, em longe do sol caia No velho carriador, partia o cano a cantar A distância a gente ouvia, os heridos de um copão Eu grito no carreiro Mas eu grito no botão Os bois foram despesados, mas cumpriram a missão Logos anos de trabalho, desgravando o sertão Carro dito e esquecido, perdeu a tua função Outras fortes e defeitos Através de caminhão Já veio perder seu posto, com progrede a razão O seu ego está ferido, ganhando a demonstração A rua de boi, foi o livro e fez de novo tradição Já formou muito doutores Na história da evolução Mas eu grito no conheço A intention Que o curso Eu te amo A situação O curso O curso O curso Eu te amo Eu te amo Eu te amo